Essa é a galera da trilha do fim de semana, dá um alô pra gente aí ó, ó o Wagner chegando aí Só na zoeira, só na brincadeira Essa vai pro YouTube hein galera Essa é a mata do Don Rio Essa é a do Don Rio? A molecada da bichinha